Adeus morena, oi, 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 oi. O mundo se revoltou de 84 pra cá, muita gente se esqueceram novamente de rezar, só pensam em fazer festa e não sabem qual a hora delas o mundo vai se acabar. Tem muita gente pensando que a lei de Deus Sabendo que ele morreu por nós na dor Vejo os santos padecendo o papo dele E sabendo que ainda é incrível que Jesus Nesse mundo só encontra falsidade e traição Rico só lembra do povo e veste para dar injeção Eu não vou fazer campanha e aqui é povo ser ganha Que Jesus dá salvação Se o mundo não fosse assim o Brasil ia mudar Tem muito povo hoje em dia pedindo para enricar Para trabalhar tem preguiça Deus hoje o mundo seria que o povo não quer falar É por isso que eu sou pobre e não peço para enricar Peço a todos meus irmãos que só pensem em ajudar Que eu não pulo o carnaval e que pensem fazer o mal Que é luz para vento e lá Oi, saudade Oi, oi Ei, vaqueiro reiado Vaqueiro reiado